Goste ou não, a verdade é que quando Donald Trump fala, o mundo o ouve com atenção e a sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque não foi exceção. Igual a si próprio, o presidente dos Estados Unidos disparou na direção dos alvos do costume. Os líderes do Irão semeiam o caos, a morte e a destruição. Não respeitam os seus vizinhos, nem as fronteiras, nem os direitos soberanos das nações. Pedimos a todas as nações que isolem o regime do Irão enquanto esta agressão continuasse. Um discurso a fazer lembrar o ataque do ano passado à, agora amiga, Coreia do Norte. Entre os ataques, o habitual autoelogio. Em menos de dois anos, a minha administração já alcançou mais do que quase qualquer outra administração na história do país. Donald Trump foi dos poucos presentes a conseguir manter uma cara séria. De sorriso amarelo, ainda tentou encaixar o golpe. Não estava à espera desta reação, mas está bem. Eu também que ficou amarelo. Obrigado. 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 Obrigado.